Olá, meu sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos agora a mais um vídeo de lançamento de conteúdo, ok? Agora a gente vai falar de parábolas, certo? Hoje, a gente não vai utilizar o livro, não, tá? Neste vídeo, na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre as características de parábola. Vamos falar um pouquinho para ver se a gente consegue perceber melhor as características que são próprias desse tipo de texto, certo? Já com a folhinha em mãos, a folhinha que provavelmente vocês já receberam, a gente vai fazer a leitura dessa folhinha e falar um pouquinho de cada item, tudo bem? Vamos lá, então. Então, com a folhinha em mãos, vamos dar sequência ao nosso vídeo. Vamos lá. Ok, sexto ano, vamos então dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Parábola, as características, ok? Como eu já disse, costumo dizer, já em outros vídeos, a gente não pretende fazer com que fique tão extenso, tá? Vamos falar de uma maneira mais objetiva essas características da parábola, ok? Bem, a princípio, nós temos esse texto que vocês receberam aí. Vamos lá. Parábola se refere à forma literária, que consiste em um relato figurado, onde, por analogia ou semelhança, procederá o ensino relacionado ao tema que não é explícito, isto é, um acontecimento inventado de onde será tirado o ensino moral. Até então, a gente pode perceber que já há uma relação bem próxima à nossa fábula, a fábula que a gente acabou de estudar recentemente. O que a gente consegue fazer de relação entre esses dois textos? Os dois têm um relato figurado. Aqui, na parábola, a diferença é que a gente não vai enxergar os personagens como animais, como a fábula apresenta. Já na parábola, a gente vai encontrar os personagens normais, tá? Pode até acontecer de, de repente, aparecer algum animal na parábola, porém, esse animal não vai ter características humanas, ok? É diferente. Porque alguns alunos até confundem muito quando eles leem uma parábola e aí encontram um animal. E aí eles ficam na dúvida se é parábola ou se é fábula, tá? Então, não confundam. Pode acontecer de tigre ou animal na história, né? Na narrativa. Porém, esse animal não vai apresentar características humanas. Se apresentar características humanas, então você já sabe que não é parábola. É uma fábula, ok? Então, ele diz ali, no início mesmo, ali no primeiro parágrafo, consiste num relato figurado. Então, o que seria esse relato figurado? É um exemplo, é uma ideia construída para que possa ter um fim. Que fim seria esse? Seria uma lição. Também há lição de moral em parábola, ok? Mais comumente, essa lição de moral vai estar ali nas entrelinhas. Você vai precisar ler e reler até você conseguir entender qual é a intenção daquela parábola ali. A parábola, ela já existe há muito tempo, né? A gente consegue perceber até na Bíblia que o próprio Jesus, na Bíblia, utilizava as parábolas para passar os seus ensinamentos. Porque dessa forma, era mais fácil de quem estava ouvindo as suas informações, de conseguir compreender. Aí nós temos ali, ó. A parábola teve, desde os tempos antigos, um fim didático. E prova disso é que, através deste tipo literário, Jesus dava diversos ensinamentos a seus fiéis seguidores. Aí é o que eu acabei de falar. Nos evangelhos cristãos, podemos encontrar uma grande quantidade de parábolas em que se ensinam diferentes assuntos através de situações analógicas. Vocês também podem criar parábolas, não é isso? Se a parábola tem uma intenção, que é passar um ensinamento, uma lição de moral, você também poderia pensar em um ensinamento e criar a sua própria parábola, né? Vocês podem treinar essa escrita de vocês, a parábola que vocês quiserem criar. Pensem em algo que vocês queiram para a sociedade, pensem em algo que vocês queiram para a família de vocês. E através desse ensinamento, vocês podem criar uma parábola, ok? Existem ditados populares que, tanto quanto a fábula e a parábola, esses ditados podem ser utilizados para ditar essa ideia que você quer passar, não é isso? Então, se eu, por exemplo, existia um ditado assim, de grão em grão, a galinha enche o papo. O que quer dizer isso? Quer dizer que, devagar, bem devagar, você pode ir conquistando os seus ideais, conquistando os seus objetivos. Então, você, através disso, pode criar uma parábola, ok? Porém, este ditado utilizou a galinha. Você não vai utilizar a galinha com característica humana, entende? Então, a diferença é essa aí. Vamos continuar. Suas principais características. Então, preste bem atenção nessas características, porque caso faça alguma folhinha de atividade para vocês, se solicite, vocês já sabem de cabeça, ok? Vamos lá. Suas principais características. Evoca um ambiente. Então, a gente percebe que, em uma parábola, já existe um ambiente, um local, que provavelmente é descrito ali de alguma forma, ok? Descreve uma ação e seus resultados, ou seja, os resultados das ações dos personagens, esses resultados, a consequência deles, é que vai trazer essa lição de moral, ok? Envolve um personagem que enfrenta um dilema moral. Quando a gente fala em dilema moral, a gente está falando ali do campo da ética, do campo da moral, não é isso? A gente tem regras de convivência com todos, e temos regras também que são os nossos princípios, os princípios criados pela nossa família, não é isso? Moral e ética. Então, esse dilema moral é quando está, de alguma forma, quebrando alguns desses princípios éticos, alguns desses princípios morais. Vamos supor que você tenha aprendido, é uma regra moral, você aprendeu com a sua família que você nunca deve falar mentira. E aí, vamos supor que, numa parábola, existe um personagem que ele tem a necessidade de mentir por algum motivo. Se ele mentisse, ele conseguiria uma recompensa. Vamos dizer assim, se ele não mentisse, ele não conseguiria. Olha aí o dilema moral. Se eu falar mentira, eu vou conseguir alguma coisa legal. Se eu não falar, eu não vou conseguir. Então, é uma ideia de dilemas morais que a gente pode encontrar em uma parábola. Aí nós temos ali, para depois, um dilema moral, para depois sofrer as consequências dessa escolha. A consequência sempre virá. Escreve em prosa e pertence ao gênero épico. Emprega uma enorme quantidade de metáforas. Metáforas é uma... Metáfora é uma figura de linguagem. Não é isso? Na verdade, ele está usando aí uma figura de linguagem. É quando você exagera alguma coisa, você utiliza um termo, de repente, exagerado, para você passar alguma mensagem. Ok? Vocês provavelmente vão aprender isso, ou já aprenderam em português. Caráter moralizante ou didático. Ok? O caráter moralizante ou didático. A parábola vai trazer essa característica, porque ela vai querer que quem esteja lendo, entenda isso. Entenda essas regras morais. E didático está falando de ensinar. Simula a realidade. Ou seja, foi criado. Mas é uma história criada. Uma história inventada. Mas precisa parecer real. Fala de acontecimentos cotidianos, ou seja, do dia a dia. Narra uma simplização singular e consistente, sem circunstâncias que levem à distração. Ok? Então, eu vou deixar para vocês um trabalho de casa. Não, porque vocês já estão em casa, né? Mas é um trabalho... São três textos, tá? Da unidade dois. Mas são textos pequenos. Tá? Vocês vão fazendo ao longo da semana. Faz um no dia, o outro no outro dia. Mas, para vocês irem trabalhando essa ideia da parábola. Ok? São as páginas 14 até a página 19. A leitura do texto e a interpretação. Não deixem de fazer. Ok? Vamos continuar estudando. Certo? Então, tenham todos um ótimo dia. Um grande abraço. E se cuidem.